TELICIO A aldeia virtual Ok pessoal, nós somos os campeões de Xomba 2010 Celso Andoliveira Estamos muito tempo ausente do mercado Mas tivemos a informação Já voltamos a palta Quem tiver interessado O evento, o festa, o casamento Estamos disponíveis Nosso terminal telefónico é 923-51-56 923-44-17-51 A aldeia virtual Ok, vamos demonstrar Duas danças, nós trabalhamos pelo estilo Vamos mostrar o Semba Clássimo O Semba Popular e Ativo Eu espero que vocês apreciem Eu estou muito a atenção A aldeia virtual Música 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 Música